E aí, eu sou Emilásio e na verdade o carnaval é engrandecido por muitos talentos do boi e vice-versa. Então as culturas se somam e dão o melhor que é essa festa do boi e do carnaval. É Manaus. Carnaval é nota mil em Manaus. Estamos na terra do boi e o boi é a maravilha que nós temos em Manaus. Sou o Daniel Souta de Manaus. Estou aqui para falar um pouco do carnaval que eu vim fazer o meu paixão de lágrimas. Um carnaval é uma paixão nacional, cultural, assim como o nosso boi. Garantido, caprichoso. Somando esses dois grandes eventos, vai ser a maior festa do mundo. Viva Reino! Bom carnaval a todos, o meu joque agradece.